MÚSICA MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, é uma alegria estar com você, nessa terça-feira, mês de julho, na madrinha da obra Evangelizar é Preciso, Nossa Senhora do Carmo, em plena novena de São Bento, quinto dia. É terça-feira, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, rezando pelos doentes, com os doentes, toda terça-feira. Pelos doentes, com os doentes, eu quero saudar a todos os que nos acompanham pela Rádio Evangelizar, a M1060, FM 90,9, a nova emissora de Curitiba 99.5 FM e a M1060, com todas as ondas curtas. Filhos e filhas, saudar as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. E a você que acompanha pela TV Evangelizar, Parabólica Digital, RTVs, por todas as plataformas digitais. Vamos juntos? Eu repito, toca o sino sacristão, por favor. Hoje, rezando toda terça-feira, pelos doentes, com os doentes, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos doentes, com os doentes, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto dia, da novena de São Bento. E claro, tem aqui nossa madrinha, a madrinha da obra. Todo mês de julho, consagrado, a Nossa Senhora do Carmo. Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar os doentes, na sua enfermidade física. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar os doentes, nas enfermidades espirituais. Senhor, o Evangelho de hoje nos fala, ah, tudo muda, hein? O Evangelho tudo muda. fala da tempestade, fala de uma agitação não esperada. O Evangelho fala de um percurso a ser transcorrido pelos apóstolos e, surpreendentemente, os ventos, os ventos, fazem com que o lago fique agitado. Padre, Padre, explica esse direito. É mar? Não. Chama-se Mar de Tiberias, diz Lago de Genezaré, é água doce. Esse texto, da barca, você vai dizer, mas é um, gente, é um lago enorme. Inclusive, fiz Padre Missão lá, nessa última viagem na Galileia. Você vai dizer, mas pode um lago ter ondas tão altas? Gente, tem. Os moradores lá dizem que há certos ventos que fazem as ondas chegarem a dois metros. Por quê? Porque lá existe a fenda, uma fenda geológica que canaliza o vento. Eu vi e dou testemunho do que vi. Rezemos o texto. Houve uma grande agitação no mar. Senhor, há tantas agitações dentro de nós. Os ventos contrários, uma doença, o desemprego, uma traição, os ventos contrários à nossa paz. E dá medo. Há medo. A vida é cheia de incertezas. Você concorda comigo? É cheia de incertezas. A única certeza é que Deus está conosco. No barco, Deus está conosco na travessia. Deus está conosco na vida. Senhor Deus, estamos na Tua presença. E o Evangelho suscita esta prece. E principalmente, a admiração. Quem é esse homem? a quem até o vento e o mar obedecem? É Jesus. Eu quero que você confie no Senhor. Eu quero que você confie no Senhor. que Ele nunca faltará. Acredite, Ele nunca faltará. Vai passar. E quem pede essa música é o Evangelho do dia. E todos aqueles que ligarem, todos aqueles que estiverem ouvindo, não é por acaso não, filho. Você podia estar fazendo outra coisa, mas você está com a televisão ligada, ou com o rádio ligado, ou o fonezinho do ouvido igual eu. Então, Deus tem uma mensagem para você. A tribulação que você vive hoje, vai passar. A dificuldade que você enfrenta hoje, vai passar. Deus é maior. Deus é mais forte. Ele é a rocha viva. Então, é hora de se apegar em Deus. Não é de fazer nada movido por desespero. É hora de dizer, Senhor, eu aguardo. Eu aguardo. Eu espero. Eu confio. Deus provê. A vida, ela é incerta. Deus é a segurança. As pessoas nos traem. Deus nunca. Há muitos que nos fazem promessas. Só Deus é que cumpre todas. São essas certezas que nos devem fazer seguir adiante, seguir em frente, sem medo, sem receios. em Jesus, no Senhor, pode confiar. Eterno Pai, uma gota do teu sangue redentor sobre essa enfermidade, Senhor. Senhor Jesus, uma gota do sangue redentor sobre esta causa, sobre esta necessidade, sobre esta enfermidade. Peça. Não é por acaso que toda terça-feira faça chuva, faça sol. Rezamos pelos doentes, nas santas chagas de Jesus. E quem acompanha na igreja, a missa, uma terça-feira, sim, outra não, com o São dos Enfermos dentro da missa. é ser solidário na enfermidade. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Eu vou para o intervalo, 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 Abertura Filhos e filhas, Deus faz maravilhas, fez e faz. Padre, eu tenho tanto um testemunho para dar, eu tenho tanto um testemunho, eu quero falar, eu não consigo, eu tento, tento, ligo, ligo, não consigo. Pega o telefone e liga 0 operadora 41 3221 6060 e no dígito 2 você deixa testemunho. Ah, você quer mandar um vídeo de testemunho com as fotos da capela, da capela mensageira missionária da Santa Echagas? É outro número. Aí você manda vídeo pelo 41 987 907 974. Então, para áudio, eu repito devagar, põe GC ali, meu filho. 0 operadora 41 3221 6060, tecle o número 1. Para você mandar um vídeo da sua reunião, de uma graça que eu quero soltar na TV, quero colocar nas redes sociais, 41 987 907 974. Agora escute o que foi deixado como áudio. Aqui é Viviane de Pinhais. Pinhais. Eu ouço pela rádio Evangelizar. O testemunho que eu quero dar é, eu e a minha mãe, nós fomos na festa da misericórdia e pedimos pela minha irmã. Ela já ia, a quarta vez que ela ia fazer o teste para a carteira de motorista e nós estávamos muito apreensivos quanto ao resultado. Então, quando eu estava na festa junto com a minha mãe, Stefani, eu escrevi um bilhete e coloquei aos pés do Jesus misericordioso e fiz esse grande pedido para que ele conduzisse ela na hora do teste. E quando foi na terça-feira, para a glória do Senhor, ela conseguiu passar. Eu agradeço muito e graça alcançada é graça testemunhada. Obrigada. Amém, filha. Meu abraço, Viviane de Pinhais, onde estive como paroco por cinco anos. Meu abraço a toda a cidade de Pinhais. Marielze, que a paz do Senhor esteja com você. Esteja com o nosso pai, pai. Você fala de onde, Marielze? Eu falo de Palestina, Alagoas. Alagoas, olha, quando você falou Palestina, já pensei que você estava falando lá de Israel, lá do Oriente Médio, mas é Alagoas. Meu abraço ao povo alagoano. Como é que você me acompanha aí, Marielze? Eu acompanho pela rádio Jaciobá, de pão de açúcar. Então, meu abraço. Todos os dias. Meu abraço à rádio Jaciobá, isso? É, a Jaciobá de pão de açúcar. Fica dez horas aqui. Todo mundo é ligado no seu programa, padre. Tá bom, que maravilha falar com você. Diga lá, Marielze. Padre, estou precisando muito da sua ajuda, hein? Pois não. As suas orações, porque assim, eu tenho muita fé em Deus. Mas, meu coração só pede para mim falar com o padre e pedir ajuda, padre. Porque a minha família, eu tenho duas netas. E elas estão assim, elas estão no vício da bebida. Elas estão bebendo muito. Sai de casa, não tem hora para chegar. Se sair duas horas da tarde, elas vão chegar no outro dia. Quantos anos tem essas... Quantos anos? Uma tem 22 e a outra tem 18. Não quer obedecer ao pai, não quer obedecer à mãe, não quer obedecer a ninguém. São duas netas, elas estão sob seus cuidados ou está com o pai e com a mãe? Elas estão com o pai e com a mãe, mas eu me preocupo muito com ela. Não, não, claro que tem que se preocupar, com certeza. Mas, filha, e os pais sempre foi assim ou nunca botaram o limite nessas meninas? É, padre, eu quero ser sincera, eu gosto muito de ser realista. Eles, assim, deixaram muito elas à vontade. Entendi, entendi. Agora eles querem tirar e não estão conseguindo mais. Elas não estão obedecendo o pai e a mãe, nem falando com o pai, elas não estão. Filha, mas não é normal alguém sair duas horas da tarde e chegar no outro dia de manhã? Tem alguma coisa perigosa ali. Elas chegam uma, duas horas da manhã bebendo com pessoas que não devem, porque elas não devem ter amizade, entendeu? Não é assim, pessoas do vício, da droga, não é. Mas são esses tipos de gente assim que... Sim, que o povo fala gay, sapatona, essas coisas, entendeu? Entendi. Aí é porque elas estão andando. Entendi, é preocupante, com certeza é justa a sua preocupação, só que às vezes a falha está lá atrás, né? Educação tem que ser na rédea curta, tem que ser na rédea curta. Mas agora, a senhora já tentou conversar com elas, dizendo a sua preocupação? Eu tento, dou conselho, eu saio 11, 12 horas na rua, eu não consigo dormir, porque eu sei que elas não estão em casa. Eu também não durmo, só durmo, se disser assim, não, estão em casa. Se não tiver, eu não consigo dormir. Entendi. Vou atrás delas na rua, elas não querem vir, porque elas não querem tomar os meus conselhos. Entendi. Os conselhos do pai e da mãe, quer tomar os conselhos das amizades delas lá na rua. Vamos dobrar um joelho, né, Maria Elze? Pedir a Deus, nosso Senhor, que toque o coração, que passe essa fase da rebeldia, essa fase que não aceita ideia. Mas, uma pergunta, elas trabalham? Não trabalham. Aí, está errado, né, filha? Depende do pai e da mãe, eu digo a elas, eu digo a vocês. Gente. Ela disse que são independentes, eu disse que vocês podem ter 20, 30, 40 anos. Independente se... Ué, mas tem que pagar só as contas, tem que pagar só as contas. Exatamente. É, mas aí o pai e a mãe foram frouxo demais, desculpe a palavra, viu? É, não, mas é verdade, eu digo pra eles. Porque tem que botar pra trabalhar. A pessoa quer ser independente, pelo menos se sustente. Por quê? Por que que eu estou falando? Não é pelo trabalho, nem pelo dinheiro. É porque a pessoa trabalhando, ela ocupa a cabeça com outras coisas. Só quer comer bom. Só quer do bom e do melhor. Se a mãe disser que não pode dar, ela parte com quatro pedras na mão com a mãe. Filha, é aquela história, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Se a pessoa tem o que fazer, ela canaliza a sua energia. Ela tá com... Elas, na verdade, estão 22 anos, 18 anos, canalizando toda a energia. Claro, dorme o dia inteiro, de noite vai ficar até madrugada. Agora, se tivesse que levantar sete horas da manhã, seis horas pra ir trabalhar, era outra pegada. Mas tá bom, filha, eu não tô acusando os pais. Eu só tô concordando com você. A sua preocupação é, de fato, lícita. Mas, filha, faz a cabeça pra que elas trabalhem. É um começo de uma correção necessária. Que Deus abençoe, Marielse. Eu não vou pedir um nome pra não expor. Acredito que Palestina não seja muito grande. Então, obrigado por ter ligado, Marielse. Marielse. Oi. Estarei levando no altar do Senhor, viu? Tá ok. Que Deus abençoe a cidade de Palestina, Alagoas. Rádio Jacioba. Jacioba, perdão. É, da cidade de Pão de Açúcar, Alagoas. Ao José Vicente, que é o diretor. E a Dom Ducêncio, que é o bispo de Palmeiras dos Índios. Fica aí, gente, o desafio. O desafio de saber educar. Dizer não é um ato de amor. Botar pra trabalhar. Estudar. Olha, é fundamental, pai, mãe. Na rédea curta, com muito amor. Não precisa levantar a mão pra educar. Não precisa bater nunca. Nem deve. É crime. Mas, obrigar a estudar, fazer catequese, é obrigar mesmo. E depois, se sustentar, faça a meu favor. A energia, nessa fase, tá a flor da pele. Se não canalizar pra uma coisa, vai pra outra. Eu vou pro intervalo, eu volto já. E volto com a leitura orante de 1 Coríntios, capítulo 15. E começamos sobre a ressurreição, no versículo 12. 1 Coríntios 15, 12. Pega tua Bíblia, vai. Enxuga tua mão. Baixa o fogo da panela pra não queimar. Na volta, eu volto já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Queridos filhos, amado povo de Deus. Às vezes, eu tenho impressão que acabo sendo muito severo com as ligações, mas não é. Na verdade, é essa avó tá preocupada e tá mesmo. E tem que ficar. Gente, nos dias de hoje, não pode marcar bobeira, não. Pais, vigilantes, orantes. Sob a leitura orante, nós vamos para 1 Coríntios 15, 12. Só queria dizer, você já inscreveu no teu YouTube o canal Padre Reginaldo Manzotti? Eu quero dizer que quando você menos espera, tem lá um conteúdo exclusivo. Eu sei, eu falo pela rádio, falo pela TV, mas agora, no canal, tentando chegar na juventude. Inclusive, já inaugurei, toda quinta-feira, hoje é terça, depois de amanhã, nós temos uma transmissão exclusiva da benção do Santíssimo. Que tal você ir lá? Pega o teu celular, vai lá. YouTube, o oficial, hein? Padre Reginaldo Manzotti. E as pregações, inclusive, são temáticas, pra você mandar pros jovens, pras galeras. Mandar pra tua amiga. Escute o que as pessoas têm dito sobre a leitura orante. Padre Reginaldo, estou falando de Minas, da cidade de Conselheiro Lafayette. Meu nome é Sônia. Queria dizer o seguinte, hoje, ouvindo Coríntios 1, no capítulo 4, quando o senhor falou, né? Que não devemos julgar. Neste momento, eu estava julgando o senhor. Sério? Padre, isso é muito sério. Ô, Sônia. Eu ouvi e falei, nó, Deus está falando pra mim. Olha aí. Isso não pode acontecer. Eu acho que a gente tem que pedir perdão e deixar que Deus julgue. Eu quero agradecer o senhor por tudo de bom que o senhor tem mandado pra nós, falado conosco. Sou associada a muitos anos do senhor. A sua bênção fica com Deus. Deus abençoe, Sônia. Meu abraço a Minas Gerais. E ela estava escutando a leitura orante de primeira carta aos Coríntios. E a palavra de Deus é assim. Ela vem, ela abre a cabeça da gente. Vamos agora? Deixar que a palavra de Deus nos ilumine? Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Você acha que a ressurreição de Jesus tanto faz? Vou só provocar. Então, por que você acredita em reencarnação? Eita! Não, ué. Senão, você não vai prestar atenção na leitura. Jesus morreu, ressuscitou. Tem reencarnação? Tanto faz. Deixa a palavra de Deus explicar. São Paulo. 15, versículo 12. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é, então, que dizem alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos? Aqui tem uma interrogação. E eu vou provocar. Porque eu vejo, cada vez mais crescendo, até entre os católicos, pessoas que vão à igreja. E isso não é, é algo que está sendo disseminado. Olha, aproveite a vida porque morreu, acabou, hein? Escutei esses dias de uma pessoa, mas ela não falou isso para me atacar. Porque realmente ela estava angustiada. Essa pessoa dizia, padre, eu estou vivendo essa crise. Nesse momento, eu acho assim, morreu, acabou. Eu não consigo ver continuidade. Essa pessoa até sofria, ela contava com um sofrimento. Isso não é de hoje, não. Paulo enfrentou isso. Repito, ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que, então, dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha como Paulo é lógico. Continua no 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã a nossa fé. Gente, adorar a Deus morto, para. As grandes religiões acabaram por causa disso. Eu não sei qual dos livros que eu falei sobre isso. Acho que foi no primeiro, 10 respostas. O império egípcio, que é um dos maiores impérios, caiu quando os faraós, você sabe que eles faziam a pirâmide e colocavam lá os tesouros? Não era loucura. Eles colocavam e faziam a máscara da múmia, para que quando o espírito voltasse, soubesse quem era a múmia. Eu vou explicar de novo. O Egito era uma sociedade, um homens inteligentíssimos. Você encontra nos aerógrafos instrumentos de cirurgia de hoje, de cirurgia na cabeça, no cérebro. Eles eram muito adiantados e os faraós eram divinos, por isso eram mumificados. E eram colocados lá ouro, eram colocados os objetos pessoais, porque eles voltariam. E quando voltasse já tinha o tesouro. Então, eles colocavam a máscara, lembra de Tutankamon, o sarcófago que foi encontrado. O rosto do rei, para quando o espírito voltar a encontrar. Quando foi que começou a ruir o império dos egípcios? Quando nenhum faraó voltou. Aqueles que pregavam a imortalidade não se sustentaram. Não voltaram. É até bonito, você pode procurar na internet. Você vê nas pirâmides, geralmente, asqueles grandes imagens dos reis, sempre com o pé direito, inclusive nos nossos santos. Raramente você vai ver um santo com o pé esquerdo na frente. Nunca se deu conta? Ô povo, observe. Por que o pé direito na frente? De quem está em movimento. De quem está vindo. De quem está se movimentando. No caso, os romanos também sofreram do mesmo mal. O que é que nos sustenta como cristãos? A morte de Jesus? Não. A ressurreição de Jesus. Repito. Eu sei que eu dei uma viajada na história. Mas é importante saber essas coisas. O que é que garante o cristianismo? A morte de Jesus? Não. Um Deus morto não levaria a nada. A ressurreição. Por isso, o fato do sepulcro vazio é de fundamental importância. Mas eu volto ao texto. Volte ao texto. Se Cristo não ressuscitou... Vã. É a nossa pregação. É a nossa fé. E eu chego a dizer... Se Cristo não ressuscitou, eu vou fechar as igrejas? Vão vender bolinha rodoviária? Vão vender paçoquinha? Acabou. Acabou padre. Acabou igreja. Se Jesus não ressuscitou, fecha as igrejas. Besteira. É a ressurreição. Bom, eu vou para o intervalo e volto rezando isso. O fundamento da nossa fé. Volte comigo. E me envia a Teu Espírito. Rezemos isso. A ressurreição de Jesus. Seremos também falsas testemunhas de Deus? Porque contra Deus afirmamos que Ele ressuscitou o Cristo dos mortos. E quem não teria ressuscitado? Visto que os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E Ele repete. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E até os que em Cristo morreram, pereceram. Se só temos esperança em Cristo, para esta vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Repito. Se a nossa esperança é Cristo, e Ele não ressuscitou, seríamos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Olha o que Paulo chega a falar. Por isso, Cristo está vivo. Ressuscitou. Senhor, dai-me a graça de crer sempre mais na ressurreição. E que a certeza da ressurreição me faça conduzir minha vida para viver essa realidade contigo. Cristo ressuscitou. E eu hei de ressuscitar em Cristo. Amém. Escute esse testemunho, por favor. Aqui é uma filha de Deus de Santa Bárbara do Oeste. Eu quero dar um testemunho que há um ano atrás meu filho estava desempregado. E eu fiz a malvena de São Braz. E ele conseguiu um emprego. Amém. E de São Braz fez um ano que ele estava em emprego. Amém, filha. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que Ele tem me dado. E também sou mensageira da misericórdia. Opa! Sou associada. Eu ouço pela Rádio Brasil. Santa Bárbara do Oeste. Um abraço. Toco o sino. Seja cristão. Louvado seja Deus, filha de Deus de Santa Bárbara do Oeste. Mensageira da Capelinha da Santa Echagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E você? Que tal você ser mensageira? Que o que requer, entre num site. Padre Reginaldo Manzotti tem lá. Quero ser mensageira e leve em 30 famílias. Eu acredito. Por onde passa a imagem da Santa Echagas, uma gota do sangue redentor fica na família. Ah, por falar em família, eu vou para os santos italianos. E mais especificamente, quero dizer, além de Assis, de Santa Rita de Cássia, etc, 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 etc. Eu estarei no santuário de Santo Antônio de Pádua. Abre o site agora e você vai ver minhas intenções para levar a Santo Antônio. Eu vou levar, eu vou celebrar missa na Basílica de Santo Antônio, do lado dos restos mortais de Santo Antônio. Eu queria que você, casal, abra o site. Tem lá nome da mulher, do marido, problema, seu, de alguém. Santo Antônio, ajude a restaurar casamentos. Ajude a restaurar. Mesmo aqueles que estão dispostos a levar até o fim, mas estão machucados. Curai, Santo Antônio, as feridas da vida sentimental. Vai lá, faça isso. Jocely, que a paz do Senhor esteja com você, Jocely. Amém, sua bênção, Padre Reginaldo. Deus abençoe. Você fala de onde, Jocely? Eu falo aqui do Boquerão, de Curitiba. Meu abraço ao Boquerão, Curitiba. E me acompanha pela rádio, agora você tem que ter uma fartura. Agora eu tenho, só que eu prefiro, Padre, pela TV Evangelizar, que eu gosto de ver também. Eu também, eu também. Eu prefiro. Só quando eu estou na rua, daí estou no aplicativo, mas se não é pela TV mesmo, graças a Deus. Tá bom. Então, dentro de casa, TV Evangelizar, na rua, aplicativo. Ou agora tem uma FM para toda Curitiba. 99.5. Isso mesmo. Vai lá, Jocely, por favor. Então, Padre, eu sou uma pessoa, sempre sou uma pessoa muito ativa, professora, ministra da Eucaristia, catequista, há mais de 20 anos. E nunca tive nenhum problema de saúde, assim, que me deixasse de cama mesmo. No dia 3 de maio, agora, eu tive uma convulsão na minha sala de aula, dando aula. Nossa. E eu fiquei 7 horas desacordada e eu fui reanimada. E exames, né? Fizeram um monte de exame e descobriram que eu tenho uma má formação cerebral. É uma doença raríssima. São menos de 300 casos no Brasil. E ela é chamada de mágica cerebral. Então, tem pouca literatura médica sobre isso. Tem poucos especialistas. Enfim. E na tua vida... Meu chão caiu, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso? Nunca tive nem uma dor de cabeça, padre. Nossa. Nunca, nunca. Deu pra derrubar mesmo. Entendi. E nesse meio tempo, como ninguém sabe, como eu falei, não tem literatura médica, não tem especialista em Curitiba, tem dois ou três. Aí eu teria que fazer o tratamento em São Paulo. E por ser uma doença rara, a gente assusta um pouco por conta do tratamento. Claro, claro. E nesse meio tempo, padre, eu tive que ficar parada porque tem o risco de sangramento, né? Do AVC, né? Então, eu fiquei parada. Mas esse tempo, eu louvo a Deus por esse tempo. E faz parte desse testemunho também. Porque a gente, às vezes, faz as coisas muito mecanicamente. A oração, até pra Deus. Até como ministro da Eucaristia, o mínimo que tem que fazer é a adoração uma vez por semana. A gente fazia muito mecânico. Quem vai ler, quem vai cantar. Agora, padre, eu vou diante do sacrário e eu falo de coração pra Jesus. Sem compromisso com o horário, com o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que fazer. Então, a boa parte desse testemunho é esse tempo que eu vou tentar ouvir a Deus. Que bom que você conseguiu dar um significado novo. Exatamente, pra doença, né? É verdade. Eu nunca perguntei por quê. E sim, pra quê? Pra eu ter que melhorar como ser humano? Porque eu tenho que deixar de ostentar muito as coisas que eu conquisto. Aparecer, porque tem gente que, às vezes, tá na igreja por status. Enfim, né? Eu não sei se... Quem sabe era esse o meu caso? Eu não sei. Eu nunca pedi pra Deus a cura. Aí que vem o testemunho, padre. Eu nunca pedi a cura, porque eu aprendi que a gente tem que saber pedir também. Porque nem sempre o nosso milagre, a gente quer na hora. Deus, o nosso caminho, Jesus concretiza. Mas eu nunca perguntei. Por que eu, que sempre gastei minha juventura inteira na igreja? Por que isso vai acontecer isso? Uma doença que ninguém sabe o que é. Entendi. Mas não, isso me melhorou tanto como pessoa, padre, que eu cheguei agora no dia 13 de junho. Tá. No dia de Santo Antônio, fazendo as novenas de Santa Rita, porque você parada na cama, o que você faz, né? Você reza tudo que aparece, né? Que bom que você rezou. E aí? E rezei. Fiz as novenas do Espírito Santo, Santa Rita, as novenas de Santo Antônio. E eu já era devota de Santo Antônio. Sim. No dia 13 de junho. É, de junho. Eu fui na consulta na hora da misericórdia, três horas da tarde. Um dos maiores neurologistas do Brasil me atendeu exatamente às três horas, porque eu fiz questão de ser na hora da misericórdia, que ia dar meu diagnóstico, né? Assim como eu tive a minha convulsão às três horas também, ele falou pra mim assim, o que eu pedi, exatamente o que eu pedi, que na oração eu via Jesus falando pra mim. Jesus misericordioso. O médico falou, Jocelyn, não vai ser preciso fazer a cirurgia, até porque é muito arriscado. Você vai fazer um tratamento, uma selagem, que é pela virilha mesmo, então a gente fica dois dias no hospital e você já tá apta a voltar a ser uma vida normal. Amém. Amém. Padre, eu pedi muito, porque essa minha má formação, esse meu nó que eu tenho na cabeça, ele atinge o lado, a minha sala e o lado direito. E eu pensava, como que eu vou entregar a comunhão, como que eu vou falar, é o meu falar, evangelizar, dar aula. Claro. E eu consegui exatamente, as palavras dos maiores neurologistas do Brasil, foi isso, Padre. E você já vai se submeter quando? Eu vou fazer agora, nós estamos fazendo os exames, acho que é agosto, por aí. Tá bom, então nós estaremos acompanhando em oração e nas santas chagas de Jesus, rezando por você, viu Jocelyn? Amém. Tá bom? Que Deus abençoe, querida. Que bom esse testemunho, alguém que tá passando pela doença, não passou, mas conseguiu em Deus, encontrar um sentido de ser uma pessoa melhor e a própria enfermidade, uma aproximação com Deus. Obrigado pelo seu testemunho muito valioso, Jocelyn. Eu vou pro intervalo e volto com o quinto dia, São Bento, rogai por nós. Volte comigo. Amém. Eu vou pro intervalo e volto com o quinto dia, São Bento, rogai por nós. Eu vou pro intervalo e volto com o quinto dia, São Bento, rogai por nós. Ah, querido povo, quinto dia da novena de São Bento, pra quem tá acompanhando a terça-feira, nós vamos para o sexto nozinho. Daqui a pouco, às 11h15, você já pode acompanhar ao vivo pela TV, o sexto nozinho pela Santa Santa e Chagas, livrai-nos do mal, pela Santa e Chagas, livrai-nos do mal. Pela terceira vez, pela Santa e Chagas, aí faz o sexto nozinho, livrai-nos do mal. Filhos queridos, como é importante estar vigilante e pedindo-se, livrai-nos do mal. Foi o próprio Jesus que nos ensinou no Pai Nosso. Quero lembrar que nós estamos no mês de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Carmo, né? Madrinha da obra evangelizar, é preciso. E tem aqui, mesmo em missão, tá aqui o escapulário abençoado, muita gente já recebendo. Se você indicar novos associados, indique, dá tempo. Dia 16 é o dia da madrinha, um mês inteiro consagrado a ela. Nossa Senhora do Carmo, derrama graças e bênçãos sobre todos nós. E nesse mês de julho, nós estamos com a chaga do pé direito, pedindo a virtude da fé. E será para a aquisição da mesa de corte. Obrigado a todos que estão colaborando com a campanha da Santa e Chagas. A festa da Santa e Chagas é em setembro. Mas nós estamos na campanha do mês de junho, para a mesa de corte. Você recebeu um boleto extra. Nós estamos na chaga do pé direito, pedindo, dai no Senhor a virtude da fé. Seja generoso. Colabore. Escute esse testemunho. Sou Luzia. Quero muito que o senhor lê no rádio. Sou de Curitiba. Sou associado e escuto o senhor pela rádio evangelizar. Por favor, leia no rádio, faz parte da minha promessa. Gente, cuidado, não faz isso não. Mas vamos lá. Tive câncer. Quando descobri, estava muito avançado. No quarto grau. Padre, tinha se espalhado pela medula e coluna. Fui operada. Fiz oito quimioterapias. Sofri muito. Disse que teria que fazer rádio e transplante da medula. Mas, até para a surpresa do médico, quando terminei as quimioterapias, eu estava curada. Padre, no momento em que eu mais precisei, foi no programa das dez, nas missas diárias, no terço das santas e chagas, que eu me fortaleci. Tomava cinco medicamentos por dia. O estômago ficava arrebentado. Foi quando lembrei de começar a tomar com água benta. Acredite, realmente fez a diferença. Eu sei que é a fé. Mas essa fé veio através das santas e chagas. Eu ia para a quimioterapia e eu levava o santinho das santas e chagas. Padre, eu sempre pedia, Jesus, complete o que os médicos não conseguem fazer. Por favor, leia no rádio, para que ninguém duvide do que Jesus é capaz. Uma filha de Deus, de Curitiba. Amém. Lindo testemunho, né? Delicado. Escrito de alguém que rezou muito. Vamos juntos? São Bento, rogai por nós. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. De novo. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó, glorioso São Bento. Que sempre se mostrou compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossa família, São Bento, reine a paz e a tranquilidade. Que se afastem todas as desgraças. Sejam elas corporais, temporais, espirituais. Mas especialmente afaste o pecado. São Bento, nesse quinto dia da novena, terça-feira da Santa Echagas, rezando pelos doentes, com os doentes. Nesse apelo, livrai-nos do mal. Obtenha a graça que tanto necessito. Diga, qual é a graça? Aquilo que está lá no teu coração. Você está até duvidando. Isso Deus não me dá calma. Espera. Não decida por Deus. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. De novo comigo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai nesta terça-feira Das Santas Chagas Os doentes, os que estão acamados Os que cuidam dos doentes Os remédios, as roupas dos enfermos As fotos de família Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso O Senhor esteja convosco